Por que estás assim? Caliz baixo e comigo Já não fala mais Cada dia que se passa Mais distante Eu não vejo mais você me procurar Eu não vejo você comigo falar Eu não vejo mais você se ajoelhar O que aconteceu Faz tempo que a gente não conversa Faz tempo que você não se alegra Faz muito tempo que eu quero te dizer Como eu vou fazer Eu vou te levantar E vou mostrar que sou na tua vida Eu vou te modelar Será de um jeito que ninguém Vai conhecer você E ficarão de longe Se perguntando Será que é ele? Você vai responder Eu estava já parando Mas Jesus me levantou Caminha que Jesus te dá mais força Caminha que Jesus proveu o pão O barco pode estar balançando Mas Jesus está guiando a embarcação Caminha que Jesus é livramento Caminha que ele mesmo sopra o vento Está tirando os pedregulhos do caminho Só pra você passar Só pra você passar Então canta Oh glória Oh glória Ele te levanta Só caminha Quem te fortalece É o teu Deus Eu vou te levantar E vou mostrar que eu sou na tua vida Eu vou te modelar Será de um jeito que ninguém Vai conhecer você E ficarão de longe Se perguntando Será que é ele? Você vai responder Eu estava já parando Mas Jesus me levantou Caminha que Jesus te dá mais força Caminha que Jesus proveu o pão O barco pode estar balançando Mas Jesus está guiando a embarcação Caminha que Jesus é livramento Caminha que ele mesmo sopra o vento Está tirando os pedregulhos do caminho Só pra você passar Caminha que Jesus te dá mais força Caminha que Jesus proveu o pão O barco pode estar balançando O barco pode estar balançando Mas Jesus está guiando a tua embarcação Caminha que ele é livramento Caminha que Jesus sopra o vento Está tirando os pedregulhos do caminho Só pra você passar Então canta Descansa E anda Ele cuida de você Não vai faltar nada Ele está cuidando Então canta Descansa E anda Por que estáis assim Música 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 Música